Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo. E, manos, hoje estamos aqui no Podmobile. E, cara, eu tô jogando ranqueada. Essa... Vocês lembram que eu falei sobre a série, né? A gente começou uma série agora que é o seguinte. Eu vou tentar upar o nível máximo jogando ranqueada. Só de sniper, certo? Então, a gente vai ver aí até onde a gente consegue chegar. Eu vou tentar chegar no máximo sem time. Jogar sozinho mesmo. E aí, se não tiver dano, tipo, de jeito nenhum. Aí eu vou arrumar um time pra jogar comigo. Mas, por enquanto, a gente vai tentando aí. E aí eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, certo? Como vocês podem ver, eu tô jogando no tablet. Eu tô usando um layout de seis dedos. Cara, eu não sou jogador de mobile. Tipo assim, nunca joguei nada sério no mobile. Essa tá sendo a minha primeira experiência mobile. Então, perdoem aí os meus erros. Minha falta de mira. Porque, realmente, aqui eu não domino. E aí, cara, vamos ver como é que vai ser, né? Essas primeiras partidas vai ser mais paia mesmo. Porque, como é um rank bem mais baixo. É a galera que não sabe jogar muito bem, né? Como vocês podem ver. Tipo assim... Eu tô um cocô. Tô errando muito tiro. Mesmo assim, os caras não me matam, véi. Os caras não sabem o que tá acontecendo aqui, não, mano. Mas é isso aí. Pelo menos a gente tem certeza que a gente tá jogando contra seres humanos. E não bots, né? Porque as partidas normais tá lotado de bots. Mas, cara... Tá massa, véi. Tá tranquilo. Enquanto isso, a gente vai... Melhorando as habilidades aqui. Eu não tô muito bom com essa sniper. Não tô satisfeito. Tô querendo chegar no nível dos caras mais foda mesmo. Então, a gente vai ter que treinar um pouquinho aí pra ver como é que é. Mas... Cara, tô empolgado com essa série. Se vocês querem que eu continue fazendo essa série, Por favor, deem like nesse vídeo. Comentem aí, beleza? E é isso aí, mano. A gente continua trazendo, se vocês quiserem. Mano, os caras são muito cotoco, véi. O que tá acontecendo? Eu não jogo... Eu não jogo lá essas coisas, sabe? Eu não jogo lá essas coisas. Eu não sou muito bom. Eu não morri nenhuma vez, véi. Que viagem é essa, mano? Mas beleza. É isso aí. Primeira partida da ranqueada. Easy peasy, lemon squeezy. Bora continuar aqui. Que quando a gente for avançando, o negócio vai mudar, né? Eu tava aguardando justamente pra gente fazer essa série, saca? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Cara, eu espero que vocês gostem dessa série. Mano, por favor. Se você gosta dessa série. Dá um like nesse vídeo. Compartilha com alguém que joga COD Mobile, beleza? É sério, mano. Vai me ajudar demais a conta. Você não tem noção. Pra quem tá se perguntando qual que é a classe que eu tô usando, essa daí, ó. Se você quiser copiar, dá um pause no vídeo aí e copia. Mas, se vocês quiserem, em breve eu posso fazer um vídeo falando sobre as melhores classes de sniper, beleza? Mas, cara, esse mapinha aqui eu manjo um pouquinho mais. Eu vou tentar não morrer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O foda desse modo aqui, como ele é TDM, é que o spawn vira, né? Mas, por enquanto tá tranquilo. Bum. Ah, rapaz. Tem um trouxa aqui. Nossa, time. Vocês tão ruim, hein? O cara não... Nossa, o cara não matou, mano. Aí, agora sim. Pô, que isso? Tem cara bem aqui também, ó. Mano, eu vi cara aqui. Eu vi gente aqui. Cadê? Não faço ideia. Dum. Dum. Nossa, tô errando muito tiro, mano. Tô errando um tiro besta também. Um. Dois. Três. Opa. Opa, opa, opa. Acabaram as balas. Mas, beleza. Vamos continuar aqui. Caraca, mano. O streak tá rolando. O streak tá rolando. O streak tá comendo solto. Ih, morri. Ô, meu Deus. Vamos chamar um helicóptero aqui. Que aqui o negócio é louco mesmo, mano. Calma aí. Não tô entendendo. Eu tô de cá? Como assim, mano? Como assim, mano? Spawnei do lado do mapa? Mas, beleza. Agora, eu nem sei se eu mandei o helicóptero no lado certo. Ou se foi completamente errado. É possível que tenha sido muito errado. Mas, beleza. Bom, tomamos aí. Eu vou botar uma sentry gun lá em cima do negócio. Pra gente manter uma pressãozinha aqui nos malucos. E aí? Toma, safado. Toma, safado. Lembrando. Cara, essas são as minhas primeiras partidas do dia, viu? Por isso que eu não tô jogando lá essas coisas. Esse jogo aqui. Ainda mais quando você não domina um jogo, véi. Se você pega ele pra jogar assim do nada. Você não consegue jogar absurdamente bem, não. Se fosse um COD no console, mano. Aí você pode me dar o trem que eu destruo. Qualquer hora. Mas aí vai dar prática também, né? Muitos anos de prática já. Fica mais fácil. E aí? E aí? Pegamos outro negócio aqui. Não, não, não. Quero usar isso agora não. Aí, beleza. Bum. Errei, errei, errei. Gente do céu. Tô gostando da ranqueada. Dá pra ver que é player de verdade. Não é... Não é bot isso aqui. Jogamos super bem. Segunda partida foi como? Muito boa, mano. Nem sei qual que foi meu freg aqui. Não sei quantos que eu matei. Mas, beleza. Por enquanto a gente tá indo bem, né? Óbvio, né? Tamo no ranking mais baixo. Mas é isso aí. Vamos à última agora. A última pra gente encerrar esse episódio. Lembrando que vocês quiserem que continua. Dá um like nesse vídeo e comenta aí pra mim, beleza? E, cara, compartilha. É sério. É sério. Compartilha com pelo menos uma pessoa. Vai me ajudar demais a conta. Ó, subimos aí. Recruta dois. Ô louco, tio. Agora sim, hein? Agora sim, hein? Recruta dois, mano. Que isso? Só vamos de novo. A última. Cara, não tô ouvindo nada aqui. Porque como eu tô gravando minha voz, eu simplesmente não tenho acesso ao fone. Eu tenho que arrumar isso daí. Inclusive, bolar um esquema aí. Pra eu conseguir escutar os caras, né? Porque senão não vai dar muito certo. Vou ficar jogando sem som aqui na ranqueada, mano. A hora que chegar os pro player, véi. Aí o trem vai desandar. Mano, cadê os caras, véi? Que que é isso? Uai, não tô entendendo. Não tô entendendo. Gente, o que que tá acontecendo? Nossa, eu fiz uma cagada aqui. Ainda bem que eu consegui escapar. Ainda bem que esse cara era ruim, mano. Porque senão não ia ter dado, não. Mas beleza. Eu não sei. Cara, eu preciso de um AV, mano. Eu preciso de um AV urgente. Eu não faço a menor ideia de onde os caras estão, mano. A galera joga ranqueada muito diferente do que joga nos outros modos, sabia? Cadê o cara? Porra. O cara evaporou, mano. Que isso? Alguém matou esse cara aqui? Foi você, né, safado? Ô, nas costinhas, mano. Nossa, eu tinha... O cara tava ali, eu não vi ele. Nossa, olha o timing. Eu passei do lado dele no momento que ele passou, eu não vi ele. Mano, parece que tá todo mundo tretando nesse canto aqui. Mas já morreu todo mundo, então agora eu não sei pra onde que eu vou. Ô, galera, vocês não tem uns AV pra nós aí, não, galera? Que isso? Nossa, tô muito ruim, mano. Tô muito ruim pra acertar tiro de longe. Vou desistir desse cara. Vou desistir, vou dar uma carregada aqui de leve. Se ele for rushar em mim, fudeu. Mas beleza, ele não veio. Ó, agora que a gente subiu de rank, parece que o trem melhorou um pouco, hein? Parece que não tá mais easy daquele jeito não, mano. É isso aí, isso aí que eu quero ver. Quero ver desafio. Quero ver os plot player. Agora eu vou ter que... Vou ter que melhorar minha mira, né, velho? Porque do jeito que eu tô aqui, eu não vou conseguir, não. Vou chegar nos níveis mais altos, não. Vamos ter que fazer uns esquemas aí, uns treinamentos. Porque agora já, ó, começou a dificultar um pouquinho mais. Aí, ó, finalmente. Eu não sei se é o AV, acho que nem é o AV. Pior que não era mesmo, não. Caraca, time, ajuda. Ajuda. Nossa, caguei. Mano, caguei, mano. Nossa senhora. Caguei de novo. Bora, galera. Bora que nessa aqui eu não peguei nenhum AV. Nossa, mentira. Mentira! Morri pra venezuelana, viado. Ô, louco. Como assim, mano? Bora. Ah, o AV eu gostei. Agora sim. Finalmente, hein? Cara, a diferença dessas partidas pras partidas normais, mano. Vocês não têm noção. Essa partida aqui eu já comecei a sentir a diferença de nível dos caras. Tem um maluco perdido aqui, eu não sei aonde. Que viagem é essa? Nossa, consegui errar o cara parado, mano. Nossa, duas vezes. Pera aí. Aí, valeu. Mano, eu tô muito ruim, véi. Que isso, cara? Que isso, cara? Agora que chegou os players de verdade, tô passando mal, né? Tá certo. Jogando bem só contra bot. Aí não, aí. Vou usar meu especialista aqui, porque sabe como é que é, né? Especialista é o que rola. Mas tá... Acabou a partida? Acabou. Vitória. Nossa, mano. Galera, essa última partida agora já começou a dificultar, hein? Começou a dificultar, hein? Nesse meu nível agora, minha mira tá muito ruim. Nossa, minha mira tá absurda de ruim. Mas é isso aí. A gente vai começando por baixo. Vai melhorando aos poucos, beleza? O intuito dessa série é vocês irem acompanhando essa melhora, saca? Eu acho que vai ser massa. Mas então é isso aí. Tamo junto. Dá like nesse vídeo. Valeu. Falou. E fui.